Atenção emissoras Jovem Pan Sati. Aumente o volume e prepare-se. Em 7 segundos, você vai conhecer, você vai ouvir as 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. A Rádio, confira. 7! 6! 5! Happy Nation, living in a happy nation While the people on the back 4! 3! 2! 2! 2! 5! 5! 6! 6! 7! 11! 11! Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.